Na região de Manhoaçu, a Polícia Civil faz um alerta sobre um golpe que está causando prejuízos a produtores rurais. É o golpe do intermediador de venda de café. É o tal do atravessador, né? Segundo as investigações, uma quadrilha que atua na zona da Mata Mineira se aproveita do período de entre safra. Mais de um milhão e meio de reais já foram contabilizados como prejuízo. Olha que coisa incrível, assustadora, né? Pavorosa. O delegado regional Felipe Ornelas, ele participou das investigações e vai contar pra gente aqui, por favor. E como se dá esses golpes? A pessoa entra no meio do vendedor e comprador, se passa por um intermediário, né? E entra no meio de uma negociação e faz com que um entregue o dinheiro com a promessa de que o outro vai entregar a saca de café. Só que o dinheiro já é entregue antecipadamente, tá certo? O dinheiro não vai direto para quem vai entregar o café, vai para esse golpista. E agora, esse que entregou o dinheiro quer o café, né? Vai lá e cobra do produtor o café. Só que o produtor fala assim, não, mas eu não recebi dinheiro. Não, mas nós negociamos com o cara. Esse cara enganou os dois, é verdade. A quadrilha está enganando os dois elos, todos enganados e, no final das contas, a quadrilha fica com o dinheiro.